Moradores de uma cidade do interior do Pará atacaram a Câmara de Vereadores num protesto que gerou muita confusão. Um grupo de manifestantes queimou pedaços de madeira em frente à Câmara de Vereadores de Curralinho e causou estragos numa parte do prédio. A revolta começou depois que os vereadores decidiram não abrir um processo de cassação do prefeito. Uma inspeção feita pela Controladoria Geral da União apontou irregularidades na aplicação do dinheiro público.